Não, ele não vai masturbrar, pode até se acostumar, ele vai viver sozinho, disso aprendeu a dividir. Foi escolher uma uniquel, em teu amor de uma mulher, e as certezas do caminho, ele não pôde se entregar, agora vai ter de pagar com o coração, olha lá, ele não é feliz, sempre fiz, é do tipo cara valente, mas festa só.